Muito bem! Será que é possível desenhar em um papel higiênico? Sim, esse papel aí que você usa todo dia. Será que o papel vai rasgar? Vai borrar tudo? Bem, só tem um jeito de descobrir. Vamos testar! Peguei um marcador bem grosso. Só não sei se isso vai ajudar ou vai atrapalhar. Mas parece que tá funcionando. Mas nossa, eu achei que fosse rasgar tudo. Que não daria pra fazer nenhum traço. Que daores! Vou até colorir. Agora eu me empolguei. Olha isso! Esse papel higiênico é bom, hein? Aceita até tinta. Absorve bem. Eu que tô pintando fora do lugar aqui. Mas tudo bem. Era só pra gente testar. Vou até usar uma cor mais escura. Pra fazer um efeito de sombra. Isso é louco! Gostei muito! Pra que comprar folha de sulfite, caderno de desenho, se temos papel higiênico? E o desenho fica, ó, uma merda!